Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos entrando no ar com o programa Ouvindo Você. Nosso programa é semanal, levado ao ar ao vivo, às sextas-feiras, a partir da uma da tarde, com 55 minutos de duração. É um programa interativo e precisa contar com a sua participação. Pedimos a você que entre em contato conosco pelos telefones 3386-1400, nosso telefone fixo, pelo aplicativo do WhatsApp 984-86-7633, ou pelas nossas redes sociais. Já estamos ao ar no Facebook e você já pode participar conosco pelo Facebook. O programa, como diz, precisa contar com a sua participação. E pedimos a você que, através do Facebook, compartilhe, convide os amigos, encaminhe para os seus amigos. Nós sempre falamos aqui que nós somos uma espécie de oásis no deserto, onde selecionamos as boas notícias, selecionamos notícias positivas, ensinamentos que nos vão melhorar a qualidade de vida. Então, nós procuramos aqui viver melhor. Por isso, estamos no ar para ajudar e para ser ajudado por você. Nosso programa, lembramos, tem o objetivo de atender aquelas pessoas com algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Quem está no Facebook já está nos vendo e a nossa convidada, também já anunciei desde manhã, que eu estou anunciando aqui, né? Anunciei dez e pouca da manhã. A Silvana Durante, que vem conversar um pouco conosco, como ampliar a nossa consciência. Desculpe aí, atravessou alguma coisa aqui na garganta, mas tudo bem. Como ampliar a nossa consciência. Como nos conhecer melhor, como saber o que está acontecendo conosco. Então, a Silvana vai trazer esses detalhes para a gente e, segundo ela, quer fazer alguma coisa diferente hoje. Ela quer nos ensinar, ela quer passar um exercício para a gente para nos ensinar a ampliar essa consciência. E eu estou curioso para saber disso e passo, então, a palavra para a nossa irmã, a nossa amiga Silvana Durante. Obrigado por ter vindo, Silvana. Obrigada a você, Valdir, por mais esse convite. Bom, aumentar a consciência significa a gente começar a tomar consciência do nosso mundo interno, do que se passa à nossa volta. E a expansão da consciência, ela é ilimitada. É desde o micro ao macro. Isso pode ser treinado. Então, quando a gente se propõe a aquietar os pensamentos, a se desprender, a fazer um treinamento, a se desprender das imagens, preocupações, do burburinho mental, e com ferramentas, a gente conseguir abrandar isso para receber, para ativar, para se conectar à nossa alma, ativar a nossa intuição, acessar as inspirações, as ideias puras, fazer essa conexão com o alto astral. E isso tudo faz com que a gente eleve o padrão vibratório. Como no último encontro que a gente fez, e eu falei muito sobre a nossa elevação, o quanto a elevação do nosso campo magnético, daquilo que a gente sente e pensa, se a gente consegue elevar essa frequência, o quanto a gente muda as coisas ao nosso redor, contaminando positivamente, mudando energias, propagando, irradiando sensações e positivismo. Então, o benefício, quando a gente faz uma meditação, o benefício que existe, não é só para nós, a gente tem o poder de interferir nas coisas ao nosso redor. Como tudo é energia, tudo é vibração, a lei da ressonância, a lei da vibração está em tudo e em todos, quando eu vibro num padrão mais sutil, isso vai se propagando, reverberando na nossa volta. Por isso, os mentores, os espíritos, eles pedem muito para a gente fazer meditações coletivas, em que é ampliado, é potencializado, todo aquele campo energético que vai se reverberando. Se uma pessoa tem, por exemplo, a grosso modo, a capacidade de atingir, com a sua meditação ou com a sua oração, um quilômetro de raio, com boas energias, dez pessoas podem alcançar dez quilômetros, cem pessoas, cem quilômetros, não é essa proporção não, só estou dando um exemplo grotesco para a gente entender que a gente tem o poder de melhorar as coisas à nossa volta, inclusive o nosso externo e os nossos relacionamentos. Então, eu vou ensinar hoje, vou convidar vocês a participarem, o pessoal de casa, o pessoal daqui também, que já está balançando a cabeça. O Claudio já está interessado ali em participar. Todo mundo quer aprender. Isso é um relaxamento, a Sheila também, isso é um relaxamento simples, mas com a prática diária, você tanto pode encontrar, harmonizar a sua frequência, harmonizar os pensamentos, as emoções, modular seu padrão energético e cada vez mais, quanto mais você pratica, mais fácil fica o ato de esvaziar a mente e fazer a conexão com uma intuição do seu espírito, com o mentor, com o que quer que seja. Então, Silvana, só para dar um exemplo, acho que mais próprio, mais próximo para o ouvinte, é como se ele pudesse estar despertando um sexto sentido. Ele não tem, é, os cinco que nós temos, ele está despertando, através da consciência, um sexto sentido, que nós não sabemos ainda como é, mas é a ativação, é a ativação da glândula pineal, que é responsável pela mediunidade e pela paranormalidade. Então, você vai estar estimulando o seu terceiro olho, que é o chakra frontal, o chakra coronário, na conexão com as forças superiores, o chakra cardíaco, que se você entrar numa vibração de amor, então, você vai estar estimulando toda essa paranormalidade e essa percepção extrasensorial. Tem pessoas que, à medida que vão praticando isso, conseguem despertar a terceira visão e ver a quarta dimensão com os olhos fechados, que é a dimensão espiritual. Mas, principalmente, olhar para dentro de si e acompanhar o que se passa dentro de si, se conhecer, deixar vir as respostas do seu interior, respostas para coisas da vida prática, da vida rotineira, dos seus projetos, das suas ambições, mas também respostas do seu coração, daquilo que você está passando, de um problema, um sofrimento, não importa. é uma ferramenta que a gente vai usar ativando os raios cósmicos, a cromoterapia mental e serve para as pessoas usarem diariamente, porque quanto mais usar, mais facilidade vai ter. Então, eu vou pedir para todo mundo ficar em uma posição confortável, de preferência sentado, mas relaxado, sem tensões no corpo, porque quando a coluna está ereta, a cabeça voltada para cima, fica mais fácil de fazer a conexão com o chakra coronário, porque é esse que a gente vai usar na recepção da energia cósmica. Então, vamos começar elevando a energia, fazendo a respiração profunda, pegando o ar pelo nariz, respirando, trazendo para o pulmão, mas também para o abdome, inspirando, e soltando pela boca. Vamos fazendo essa respiração calmamente. E à medida em que a gente faz isso, vai tomando consciência do corpo como um todo. Pode fazer também, tá, Valdini? Relaxando, inspirando, você pode fazer quantas respirações forem necessárias para cada parte do seu corpo relaxar. Eu vou limitar o tempo de respiração, porque o nosso tempo aqui é um pouco mais curto. Mas em casa, quando você for repetir esse exercício, você pode fazer 10, 20, 30 respirações pelo tempo necessário. que você consiga relaxar o máximo que puder. você pode ir soltando cada parte do seu corpo, os pés, pernas, coxas, quadril, abdome, relaxando o peito, os ombros, os braços e mãos, soltando as costas, pescoço, rosto. com os olhos já fechados, procura esvaziar a mente, retirando as preocupações, as imagens, os pensamentos, deixando a mente o mais vazia possível e tranquila. E aí você vai imaginar que lá do alto, lá do espaço, desce um foco de luz violeta, atravessa as camadas da atmosfera, desce até você, penetrando na sua cabeça, entrando pelo alto da cabeça, descendo pelo interior do seu corpo, envolvendo todas as suas células, moléculas, átomos, transformando o que precisa ser transformado dentro da sabedoria do seu espírito, despertando o que precisa ser despertado, dentro da sua consciência maior e fortalecendo o que precisa ser fortalecido. Essa energia violeta vai circulando pela corrente sanguínea, pelos miridianos energéticos que circulam todo o seu corpo, preenchendo os chakras, chegando até os pés e dos pés, essa luz retorna, subindo pelo seu corpo, saindo pela cabeça, de volta ao espaço. E quando isso terminar de acontecer, uma nova cor desce sobre você, que é a cor branca, o raio branco que irradia o raio puro, também desce e penetra pela sua cabeça, faz o mesmo caminho da luz violeta, de se impregnar, se expandir por todo o seu corpo, por dentro, fazendo com que você tome consciência do seu ser, de quem você é, o que você busca, o que você sente. Essa luz preenche todo o seu ser por dentro, até os pés. E faz o caminho de volta, subindo, até a cabeça, e volta para o espaço. E a terceira e última cor que vem até você é o raio dourado da ascensão, da espiritualidade, da evolução, também desce como o raio do espaço, penetrando na sua cabeça, preenchendo o seu corpo e formando uma cúpula de proteção, um círculo de luz ao seu redor, elevando mais e mais a sua frequência, modificando a sua vibração, harmonizando o seu sistema nervoso, estimulando as suas glândulas, abrindo o portal para a sua auto-percepção. E você vai ficar, se manter com essa luz dourada ao seu redor e toda vez que você se lembrar dela te circundando, ela vai ser cada vez mais fortalecida, sempre existindo em torno de você como um campo protetor de todo e qualquer tipo de energia intrusa. Você pode continuar nesse estado ou então voltar ao aqui e agora, sentindo o corpo na poltrona, gradativamente se espreguiçar até abrir os olhos. Essa é uma técnica rápida e prática que nós podemos fazer todo dia porque tanto limpa a nossa mente quanto eleva o estado vibratório e favorece o autoconhecimento. eu peço que as pessoas que estão em casa que fizeram esse relaxamento conte pra nós como se sentiu como está se sentindo o antes e o depois passe aí um whatsapp pra gente saber pra gente nos dar um retorno porque a gente fala muito né muita na teoria e é legal a gente trazer uma coisa na prática pras pessoas vivenciarem e aprenderem a praticar em casa isso é só uma ideia no youtube tem muitas técnicas dirigidas muitas meditações que as pessoas podem praticar também mas o objetivo foi mostrar o quanto nós podemos mudar o nosso padrão vibratório melhorar a nossa ressonância isso pode ser feito principalmente antes de dormir antes de dormir qual é o meu padrão mental quantas pessoas reclamam de insônia mas é porque levam uma série de preocupações e discussões mentais pra cama e aquela eletricidade aquele estado de alerta que a pessoa entra impede da mente relaxar pra que o sono possa chegar então um exercício desse também pode ser feito aí eu pergunto antes de dormir qual é o seu estado emocional qual é o estado emocional e mental que você leva pra cama praticamente a gente dificulta a mente e o corpo a relaxar entendeu então é essa é uma forma prática e simples da gente começar a buscar uma evolução um momento de calmaria pra escutar essa voz de interior escutar sentir a essência do espírito e aí a gente pode se questionar eu quero evoluir e o que eu faço realmente o que eu estou fazendo realmente pra evoluir não basta o conhecimento o estudo nós precisamos da prática diária de aquietar nossa mente através da meditação e nos conectar a nossa essência e nos conectar a fonte uma das formas das outras formas que a gente tem também de fazer isso é procurar uma harmonização e essa harmonização já é uma coisa que você entra num processo de irradiação ao próximo ao outro ao meio quanto mais a gente pratica a gratidão e a caridade através do nosso mental do nosso emocional mais a gente entra na lei da abundância e da prosperidade o que é isso Silvana? é o seguinte você pode fazer um exercício desse de relaxamento como a gente fez com a cromoterapia visual mental e depois entrar no estado de gratidão a tudo e a todos como se você agradecesse pela vida pelo ar pelo alimento pela saúde melhor ou pior pelo que você tem materialmente emocionalmente ou espiritualmente é você entrar num estado de gratidão tão puro e sublime que isso também faz com que a sua frequência seja elevada e quando você começa na segunda etapa começar a expandir o desejo que essa luz de gratidão também se expanda a todos que você conhece familiares vizinhos amigos isso aí vai se expandindo então você pega todo esse quanto energético você já está promovendo e expande as pessoas que estão ao seu redor a terceira etapa é ampliar isso para o país para o continente para o mundo sentindo que essa energia de gratidão ela é capaz de abarcar a todas as não só a a superfície e a parte física do planeta mas a todas as dimensões e subdimensões então à medida que você faz esse exercício duas vezes ao dia e você irradia isso é impossível você não entrar na lei de abundância e todo bem que você propaga voltar a você e por fim acreditar que você merece aí a quarta etapa é eu pedir para mim e para quem está próximo de mim acreditando que isso vai retornar porque eu mereço essa é a segunda etapa para a autoconsciência perfeito estamos fechando aqui o primeiro bloco do programa só lembrando que os amigos espirituais de uma maneira geral os autores espirituais especialmente o André Luiz nos lembra muito da nossa capacidade mental da nossa capacidade de pensamento ele diz que o nosso pensamento é uma grande usina que pode produzir uma grande quantidade de energia que a gente pode utilizar para o bem ou para o mal dependendo para onde você canalize a sua energia vamos usar para o bem como nós estamos numa emissora que prega a doutrina espírita que divulga a doutrina espírita nós estamos convidando as pessoas a uma meditação para o bem a buscar um equilíbrio buscar a prece não só para si porque claro que eu vou pedir para mim mas não é só para mim eu preciso pedir para todos os que estão à minha volta e os que não estão à minha volta preciso pedir para todos preciso pedir para o planeta para as autoridades sejam elas quais forem onde quer que elas estejam para que todos possamos melhorar a atmosfera psíquica desse planeta nós vivemos numa num país numa cidade especialmente Rio de Janeiro uma cidade muito hoje violenta com muitas dificuldades e podemos trabalhar isso podemos e devemos trabalhar isso para melhorar essa nossa essa nossa psicosfera que é uma palavra que usa o André Luiz melhorar a psicosfera da cidade do Rio de Janeiro do Brasil do planeta e isso depende de nós eu posso melhorar a minha se todos nós fizermos isso vamos começar a melhorar isso e parar de reclamar como lembrou a Silvana ao invés de reclamarmos vamos agradecer pela oportunidade que temos de poder trabalhar isso então fechando aqui o nosso bloco no segundo momento nós vamos conversar com as pessoas que nos telefonaram nos escreveram tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp ok? a gente volta em alguns minutos um abraço até já pela Rádio Rio de Janeiro programa ouvindo você graças a você como membro do Clube da Fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro entre na onda da modernidade 1400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br já está nas bancas o jornal Correio Espírita leia na edição de janeiro fraternidade ação do amor ano novo para construir um mundo novo precisamos de um homem novo aos jovens com carinho esperanças de um novo tempo para a sociedade em seus múltiplos segmentos e o mundo ou o amor estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita assine já pelo telefone 2721 2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue 0 operadora 21 333-866-1422 ou envia mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família rádio rio de janeiro conheça a revista cultura espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em esperanto cultura espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revista cultura espírita arroba gmail ponto com você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação todas as quartas às três da tarde apresentação de Marcílio Latini Jorge Pelegrino e Miriam Duran Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos pela Rádio Rio de Janeiro o programa Ouvindo Você Bem queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o nosso programa Ouvindo Você e convidando mais uma vez para você fazer parte das nossas redes sociais os nossos programas os programas que fazemos ao vivo todos vão para o site da rádio vão para o YouTube a página da rádio no YouTube onde você pode acessar quantas vezes você quiser além de Instagram e todas as nossas redes sociais então convidamos a você a ser um seguidor nós já conseguimos 21 mil seguidores da rádio pelo Facebook é um número expressivo mas queremos chegar até 100 mil no final do ano então convida você a convidar outras pessoas a compartilhar isso para que multipliquemos pelo menos por 5 esse número até o final do ano precisamos chegar a 100 mil seguidores no final do ano e isso vai depender de você participar conosco você divulgar então venha participar com a gente o nosso telefone 3386-1400 o nosso WhatsApp 984-86-7633 e como disse pelas nossas redes sociais você pode participar nós temos aqui inúmeras participações pelo Facebook agora como aqui a Luisa Cortez boa tarde amei a meditação me senti ótima diz aqui a Luisa mas aqui Lucimar Furtado boa tarde concordo muito em fazer orações e prece por todos certa vez me perguntaram porque eu incluía meu ex na oração tem que orar por todos né Lucimar até pelos inimigos de Jesus então por que não o ex o ex não não precisa ser inimigo a Débora Araújo obrigado pela participação Márcio Caio Mesquita nossos irmãos espirituais nos dizem que pensamento cria desejo atrai e vontade executa exatamente isso precisamos colocar em prática os nossos ensinamentos Carmen Lúcia gratidão pelo exercício Silvana a Noelia tenho feito visualizações de gratidão diariamente e isso tem sido muito bom pra mim a Vilma Santos também participando Fernanda Gamal obrigado Fernandinho por estar conosco aqui Maristela Nascimento beijo na Silvana um beijo pra você Maristela 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 Nascimento a Sara Arantes Munhoz participando conosco obrigado Sara Francis Alex Nunes também conosco aqui mas quem Maria Falcão a França já falamos dele Cirlei Santos Rosângela Nascimento Márcio Costa Mesquita mas quem aqui Márcio esse Márcio Costa Mesquita Tânia Lacerda Paulo Roberto Maia Cíntia Carut lá de Ribeirão Preto Mônica Cristina Almeida de Araújo boa tarde queridos amigos boa tarde pra você também Mônica Luisa Paradiso lá de Jacaré Paguá grande abraço Alessandra Prates Ferraz ela diz aqui como as músicas os cheiros como os incensos os óleos também ajudam a mudar o padrão padrão vibratório ajuda a ampliar a nossa consciência a nossa concentração sem dúvida alguma especialmente o cheiro né muito muito capaz de tem muito poder de nos fazer nos concentrar mais Neide Guimarães também participando conosco obrigado Neide Ana Maria Ramos mas quem Lucimar Furtado Rodrigo José Isolina Povil obrigado Isolina Franci Mateles Carmen Lúcia mas quem aqui conosco tem tanta gente participando conosco Jorge Luiz do Carmo obrigado Jorge sempre participando conosco a Glorinha Trindade também participando conosco obrigado Glorinha pela sua participação eu também quero mandar um abraço para Sara Munhoz Sara Munhoz tem muita gente aqui participando conosco a Rosângela Costa lá do Rio Comprido ela está um pouco ausente o tema é ótimo a consciência individual ela pergunta a consciência individual também ela passa pela consciência da responsabilidade coletiva eu posso preciso expandir essa consciência para o coletivo ela pergunta aqui nós já respondemos de certa maneira quer falar alguma coisa para ela para a Rosângela sim dependendo da situação nós temos responsabilidade com o próximo com o meio ambiente com o fato de quando a gente é omisso negligente a gente está sendo responsável com quem está irresponsável com quem está ao nosso lado ou não pode ser sim uma pergunta aqui para uma nossa amiga que não quis se identificar ela disse eu sou tenho mais de 50 anos nunca me casei e não tive filhos sinto um vazio imenso em meu peito parece que eu fui separado da minha família por erros meus mesmo sendo espírita tem coisas que é difícil entender preciso de uma palavra de alívio minha pergunta é para o programa ouvindo você ok já está sua pergunta aqui uma palavra de consolo de alívio aqui para nossa amiga que nunca casou que nunca teve filho que está sentindo vazia que está sem objetivos digamos assim e aí eu lanço outra pergunta para ela você já procurou fazer coisas para se dar prazer você já procurou se amar onde está a sua autoestima há quanto tempo você está no vazio o que você tem feito para você o que você tem buscado para se melhorar então eu acho que você pode pegar essas perguntas e procurar resolvê-las para você começar a se encontrar o vazio existencial o vazio de afeto é uma das coisas que mais incomodam a gente mas não significa que a gente tem que permanecer com isso existe um vazio existencial um vazio até espiritual que é o fato da gente ter se desprendido né do da fonte essa desconexão essa materialidade essa materialidade que a gente vive isso já dá uma sensação de solidão existencial se a gente ainda fica na solidão do afeto de pessoas do próximo de família isso tende a aumentar então o que realmente você tem feito para aprender a se amar a se preencher a buscar coisas sadias para você que te deem prazer porque a gente não se preenche só com um amor com um casamento com nada disso a gente se preenche de várias formas até mesmo num trabalho voluntário fazendo bem cuidando de crianças de idosos dando atenção a alguém isso reverbera para nós e preenche o nosso emocional então está na hora de arregaçar as mangas e começar a fazer coisas perfeito minha amiga conta a Silvana estava falando eu me lembrei aqui de uma historinha que eu li na internet já há algum tempo ainda no tempo do e-mail você vê quanto tempo isso já se passou eu recebi um e-mail certa vez contando uma história de que uma pessoa que convivia numa igreja constantemente essa história se passa nos Estados Unidos e essa pessoa saiu da igreja sumiu e passou um tempão saindo da igreja e o pastor preocupado foi buscá-la foi visitá-la e chegou lá e ela estava sentada a pessoa estava sentada diante da lareira lá no frio curtindo um calorzinho lá e o pastor perguntou mas por que você se ausentou da igreja? disse, ah, eu não preciso ir eu leio a bíblia eu faço meus exercícios eu faço a meditação então eu não preciso me comunicar só que quando o pastor chegou ele tirou uma brasa da lareira e colocou para o lado de fora da lareira e foi conversando conversando ao final da conversa ele está vendo essa brasinha aqui já não é mais uma brasa é um carvão ela apagou porque ela saiu do grupo porque ela se desligou da fonte é o que você está falando aqui do desligar da fonte ela se desligou da fonte de calor então ela apagou não é mais uma brasa um carvão agora é uma brasa agora é um carvão então a gente precisa ter esse cuidado essa amiga aqui nos escreveu para não se desligar não nos desligarmos da fonte e aí a gente está falando de Deus do bem dessa energia que nos envolve porque como diz a Silvana quando eu me envolvo com o outro eu preencho também o meu vazio existencial não é só com casamento com filho com dinheiro com bens a gente pode ter tudo isso mas precisa também de estar envolvido com o outro obrigado pela sua participação a Maria Marlene me sentia muito bem algum problema se eu fizer esse exercício deitada eu me sinto mais relaxada ela pode fazer deitada pode só observa se você vai ter o mesmo a mesma conexão energética se você conseguir está tranquilo e quando você vai fazer para dormir é ótimo relaxa já eu por exemplo se fizer deitada eu apago eu não consigo tem que fazer sentada o Raimundo lá de Niterói fiz a mentalização e estou me sentindo ótimo vou acrescentá-lo ao meu dia a dia que bom Raimundo obrigado pela sua participação acrescentar isso ao dia a dia é a recomendação da Silvana fazer isso pelo menos duas vezes por dia se você puder fazer ótimo mesmo que sejam uns minutinhos que sejam poucos mas é interessante tá bom a Carla aqui da Ilha Governador boa tarde no início durante a respiração chorei bastante conforme o exercício fui me acalmando e no final estou sentindo o meu chacra cardíaco ampliado muito bom também que eu fiz acho que foi um um exercício que mexeu com muita gente até da Carla chorar chorar é bom né Carla você está mexendo com emoção muita coisa acumulada você faz uma catarse nessa hora e coloca para fora as suas dificuldades então é interessante o interessante é que esse tipo de exercício ele trabalha também os níveis inconscientes por isso que as vezes a gente tem reações inesperadas porque a razão não está agindo mas essa energia essa força ela está agindo no nosso mental no emocional ou seja no inconsciente onde a gente não tem o controle de tudo sim não tem o controle de tudo é claro e o nosso amigo João Paulo aqui lá de Barueri lá no interior de São Paulo né João obrigado pela sua participação eu quase cochilei fazendo exercício eu me senti muito relaxado mas tem dificuldade em fazer a visualização em primeira pessoa de mim mesmo olhar para mim e me ver isso eu costumo me assistir recebendo eu me imagino assistindo esses raios é não tem problema agora se você quiser ficar é quiser se sentir ficar conectado a si mesmo você pode imaginar que isso está acontecendo mesmo que você não veja você pode sentir no corpo a cor violeta descendo mesmo que você não visualize não é porque você não vê que ela não está agindo em você então a partir do treinamento cada vez mais vai ser fácil você ampliar essa terceira visão Alessandra Ferraz participou lá do Facebook participando aqui também do WhatsApp obrigado Alessandra e uma outra pessoa aqui que não se identificou engraçado eu comecei a bocejar é natural você vai relaxando é natural que isso aconteça não tem nada de errado nisso tá bom vamos escutar também o que o Cláudio tem a dizer como ele se sentiu e aí Cláudio depois o Cláudio está na técnica ele não vai poder deixar as carrapetas lá agora depois ele fala aqui pra gente como é que ele se sentiu e quem aqui a Inalda a Inalda lá da Penha fiz o relaxamento a concentração foi difícil mas coloquei a minha cadeira virada para fora com a porta aberta a primeira luz que vi foi a branca brilhando então muita gente participou desse exercício aqui obrigado a Inalda diz que foi muito bom o exercício que ela fez ver que a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida sem muito sem muito esforço sem muita dificuldade quem manda aqui não colocou quem manda um abraço para Valdir Silvana aqui é o Beto Orlando ah ok de Rio Bonito ah Orlando eu nem sabia que você era do Rio Bonito um grande abraço pra você estou sem computador eu estou ouvindo pela rádio sempre rádio computador tablet radinho de pilha o importante é que você esteja participando conosco tá bom Marisa de Niterói Boa tarde Valdir Silvana acompanha a meditação e como em outras vezes sentir coceiras na cabeça no rosto no pescoço eu não resisto porque isso acontece caramba olha alguma coisa a nível de energia está se movimentando em você a coceira ela pode representar um acúmulo de energia aí você procura sentir essas partes do seu corpo na medicina chinesa geralmente quando existe coceira é isso acúmulo de energia agora pode ser uma particularidade dela que represente outra coisa eu não sei dizer eu peço que ela observe mais o corpo dela para procurar sentir o que mais se aproxima certo a Mara lá de Nova York Mara você está assumida há muito tempo que você não aparece não participa aqui pelo menos com a gente ela diz todos os dias acordo com a minha oração de gratidão para tudo e para todos obrigado pelo esclarecimento as saudades pois é eu também estava com saudade de você Mara que você não tenha aparecido aqui com a gente e a gratidão que falar um pouco sobre a gratidão acho que vale a pena comentar um pouquinho sobre a importância da gratidão na nossa vida então quando você agradece por tudo que você tem pela prosperidade mesmo que a sua vida não seja perfeita mesmo que você não tenha tudo que você quer você está mandando para o universo a mensagem que você já tem aquilo que você quer por isso você agradece então você com a repetição dessa meditação dessa harmonização de quatro etapas que eu citei à medida que você repete isso você envia sempre a mensagem de que você tem tudo e agradece por tudo é uma forma do universo trazer aquilo para confirmar o seu pensamento para confirmar essa profecia que você está plasmando então isso aí é uma energia mental uma intenção uma vontade que você irradia e como a lei do retorno funciona aquilo volta para você em benesse às vezes é conseguindo resolver uma situação que você não conseguia é um dinheiro inesperado que aparece é alguém que te oferece para convidar para um passeio te oferecer uma ajuda é uma paz que começa a tomar conta de você então essa harmonização que o universo traz quando você se conecta nesse padrão vibratório ele acontece de variadas formas não dá para especificar e você entrar no estado de abundância é entrar no estado de alegria por você existir mesmo que você não tenha tudo que você queira na vida perfeito o Márcio Costa Mesquita lá de Alagoas participando conosco aqui vamos longe hoje vamos a Nova York vamos Alagoas nós estamos viajando aí pelo pelo planeta o que a gente agradece enormemente a participação de todos vocês aqui mas quem a Sara de São Cristóvão que bom te ver Silvana amei a meditação amei sua participação durante a semana gratidão por tudo eu nem sabia que você tinha participado da semana mas acho que o viva melhor na parte da manhã me emocionou se lembrar de mim gratidão um grande abraço a Sara lá de São Cristóvão abraço Sara a Ruth lá da Taquara o programa está ótimo fiz a meditação me deu sono acho que é porque minha pressão está baixa será? tem que medir a pressão não é Ruth? não porque como a gente às vezes tem um cansaço residual a gente respira mal se alimenta mal dorme mal costumamos fazer dessa forma o corpo já fica com déficit de energia quando você permite que ele relaxe e vá absorvendo a energia através de uma respiração mais expandida através da energia cósmica absorvida o corpo relaxa para poder revitalizar então isso é normal esse relaxamento com você é totalmente normal então é normal aliás a outra também a gente já tinha bocejado já tinha falado aqui do bocejo é um relaxamento você vai se soltando todo a Elvira Carolina lá de São Paulo também participando conosco da cidade de São Paulo porque ela coloca aqui só São Paulo mas quem está participando aqui conosco é Praia de Mauá Vivian Bottega da Praia de Mauá estou ouvindo o rádio desde cedo hoje estava com um pouco de angústia depois do exercício me sinto mais leve e mais calma vou incorporar para o meu dia a dia muita gente convidada muita gente disposta a mudar a programação de vida a partir daí mas quem aqui Marlene lá de Niteróis de Niterói não é Niterói nada Marlene é de Nilópolis eu estou está difícil aqui de Nilópolis Marlene Nilópolis agradecendo aqui também pelo exercício pelo programa por tudo que ela pode assistir e aqui tem uma pergunta que nós estamos quase fechando mas tem aqui a Maria Joana lá de Campo Grande ela diz que sou viúva tenho 58 anos há dois anos meu marido desencarnou a partir daí minha vida perdeu o sentido por não tenho filhos tenho muita tristeza e vontade de morrer isso pode ser pode ser doença ou obsessão nós somos educados a viver para fora para os outros a gente se esquece que a gente tem que cuidar de si tem que aprender a se amar a se valorizar e a buscar ocupações que façam a gente se sentir útil na vida o sentido da vida ele não pode estar em coisas materiais em nada perecível e nem em ninguém porque justamente quando aquela coisa ou pessoa deixa de existir vai embora a nossa alegria de vida vai embora o sentido da vida uma outra coisa que eu quero ressaltar para vocês é essa consciência no sentido da vida então a Maria Joana ela pode começar a se perguntar o que estou fazendo para ajudar a mim para ajudar algo para ajudar alguém eu estou aqui simplesmente existindo ou eu tenho qual o meu objetivo nessa vida física para que eu estou aqui o que eu quero fazer com a minha vida para que eu sirvo aí a gente vai ficar olhando apenas para o nosso umbigo e falando que eu estou aqui para estudar trabalhar desenvolver ganhar dinheiro e morrer eu estou no microcosmo ou eu estou ampliando para o macro como eu estou aqui para ajudar as pessoas eu estou aqui para evoluir ajudar na evolução das pessoas que estão ao meu redor e até mesmo planetária então eu ampliei a minha consciência essas perguntas que eu estou lançando agora vai ajudar a todos inclusive a Maria Joana a se reencontrar a buscar essa autoconsciência o que eu estou fazendo para ser feliz de verdade o que eu estou fazendo para preencher o meu vazio novamente para completar aquela moça que sente o vazio o que eu estou fazendo para me completar para me sentir útil e realizada então isso quando eu faço algo que vai reverter a mim isso é autovalor isso é autoestima então a gente tem que entrar numa reeducação emocional não existe ajuda ao próximo se não houver amor próprio essa é a base de tudo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo então nessa conexão com a fonte eu me descobri como um ser humano eu exalar irradiar esse amor próprio aceitar os meus defeitos e enxergar minhas qualidades o meu estado geral de amor está aumentando ou não eu preciso viver de amor no estado de amor porque é isso que nos alimenta a alma então Maria Joana pega essas 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 reflexões e leva para a sua vida para você fazer algo de construtivo para você se não tiver o amor próprio a gente não não funciona a gente não vive é lembrar Maria Joana que mesmo estando viúva mesmo marido estando desencarnado isso não isso não quer dizer não é uma afirmativa de que ele está longe dela de que ele não está ouvindo que ele não está sentindo e não está até Joana sofrendo com o seu sofrimento é preciso que você esteja feliz para você irradiar a felicidade que a gente irradia aquilo que tem então quando eu estou triste eu irradio tristeza quando eu estou alegre feliz otimista eu também irradio isso e é o convite que nós fizemos aqui nós fazemos aqui toda semana no início do programa ainda brinquei aqui somos um oásis no deserto então precisamos ser positivos precisamos ser otimistas precisamos acreditar e lembrou a Silvana o que que estamos fazendo aqui precisamos ter metas ter objetivos de crescimento de ajuda e o crescimento não só é individual crescimento coletivo crescimento da sociedade um crescimento do todo é o que a gente convida a você e a todos os nossos ouvintes a participar conosco agradecendo aqui a Cristal Rangel também que já participou participando aqui conosco no Facebook mas o Márcio Alícia Pérez também participando tem muitos outros amigos depois eu vou entrar no Facebook e converso com cada um de vocês e agradecendo aqui a Silvana mais uma vez estamos fechando aqui o nosso bloco e esse pessoal da rádio aqui é muito tímido entendeu não querem nem assim o pessoal é uma timidez só todos somos muito tímido garanto que a Sheila gostaria de fazer depoimento dela fechamos aqui então o nosso espaço nosso programa agradecendo ali ao Cláudio cadê o Caio o Caio não está aqui hoje para agradecer o Caio pessoalmente a Sheila na técnica obrigado obrigado a todos vocês por estarem conosco um grande abraço e até o nosso próximo encontro se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro apresentou programa ouvindo você e aí e aí